Evolução da notificação de violência contra a mulher no município de São Paulo, 2008-2015 A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública e desigualdade de direitos humanos nos dias atuais. Em sua maioria, essa violência é perpetuada pelo próprio parceiro da vítima, seja ela física, sexual ou psicológica. No Brasil, a violência contra a mulher passou a ter mais visibilidade com a liberação da Lei Maria da Penha, que dispõe sobre mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Sabe-se que a violência demanda assistência em saúde devido às lesões físicas e psíquicas que o razona, e consequentemente compromete a qualidade de vida do indivíduo. A notificação é uma dimensão da linha de cuidado, que também possibilita dar visibilidade ao problema da violência, subsidiano o planejamento, organização dos serviços e as políticas públicas. O objetivo desse estudo é analisar o comportamento temporal das notificações de violência contra a mulher e descrever as características dos casos notificados no município de São Paulo, no período entre 2008 e 2015, de forma a contribuir para o debate de ações para o enfrentamento da violência. Para o estudo desse tema, usamos como base o estudo elaborado por Kelly Roberta Estrela Marinho Neto e Vânia Reis Giranelli, intitulado Evolução da Notificação de Violência contra a Mulher no Município de São Paulo, 2008 e 2015, que fez um estudo ecológico descritivo sobre casos de violência contra mulheres de idades que variam entre 20 e 59 anos registrados na Prefeitura do Município de São Paulo. Para que possamos ter acesso aos dados descritos no artigo, foi solicitado o acesso das bases que foram utilizadas para a elaboração deste artigo. Os dados tiveram como base as informações que estão disponíveis no Tabnet, um aplicativo desenvolvido pelo DataSus que permite a realização de tabulações cruzando diversas variáveis de acordo com o interesse do usuário. Lá é possível encontrar dados sobre dados da população e dos sistemas de informação e do SUS. Após o acesso ao Tabnet, buscamos as bases dos dados no artigo base e, após obter essas informações, transportamos para um programa que permite analisar esses dados, que nesse caso foi o R, um software livre que armazena, manipula dados, confecciona gráficos e realiza os cálculos necessários para a elaboração da análise. Avaliaremos a tendência temporal através de regulação linear simples e veremos quais são as características dos envolvidos, além de como os casos de violência acontecem. Para começar a nossa análise, a gente prepara o terreno, onde a gente faz a importação das bibliotecas que vamos utilizar durante todo o nosso código. Após isso, a gente cria algumas funções que serão reutilizadas nos procedimentos que vamos fazer a seguir, como a função de teste de hipótese, utilizando o bootstrap, a leitura de arquivo CSV para transformar em um dataset e a criação de um dataset vazio, com determinadas colunas. Após isso, a gente começa a leitura e visualização do dado. Então, utilizando a função que eu já falei anteriormente, a gente lê esse arquivo, transforma em um dataset e, após isso, a gente plota um gráfico com esses dados para conseguir ter uma noção de como os dados estão indo e conseguir validar as nossas análises para ver se estão corretas ou não. Com isso, passamos para a parte da análise em si, da regressão linear. Então, a gente utiliza a função LM do R para conseguir fazer uma regressão linear do ano pela quantidade de incidência daquela violência. Então, a gente olha isso tipo por tipo, como agressão física, agressão negligência, agressão psicológica, sexual e entre outros. E, por último, a gente analisa a veracidade desses dados, utilizando o Bootstrap, onde a gente vê se esses dados poderiam ser obtidos pelo acaso ou se realmente é uma análise verídica, se esses dados realmente cresceram com o tempo. Como resultado, a gente teve o aumento da notificação no município de São Paulo, com o BEPA de 682. Houve também um aumento na proporção das notificações de violência sexual e múltiplas violências, onde 42,3% foi notificado por mulheres jovens de 20 a 29 anos. Houve também um aumento na proporção das notificações de mulheres mais idosas, acima de 50 anos, onde a maioria dos agressores era do século masculino, aí com 53,7%, e conhecido com 70%, principalmente familiar. E, por último, o aumento na ausência de informação sobre o local da agressão. E, como conclusão, tivemos que houve aumento de notificações. Além de ser um número triste, ele é um número com bom indicativo, porque sabemos a quantidade de subnotificação da violência contra a mulher que há na sociedade. Geralmente, os agressores são homens conhecidos, são pessoas que vivem com essas mulheres e acabam por criar esse ambiente de agressão dentro de casa. E também há padrões e locais onde ocorrem essas agressões. É isso. Muito obrigada por assistirem.